Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, você que está aqui no Omni para mais um episódio de V-Rising, eu sou o Vitor. E eu com a vontade de espirrar da nada sou o Mancha. O seu espirra aí na parte do senhor. Enquanto eu vou te trair na revisita, você que chegou aqui e você não faz ideia do que está fazendo, você está no Omni, a gente joga V-Rising e outras cocitas mais, é verdade? Outras cocitas mais, é, foco nas outras cocitas. Você está aí, está com as suas cocitas, deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário, conte para a gente o que está achando aqui da nossa jogatina, se não está gostando, se está chegando agora. E vambora, Vitor, agora é hora da magia, a gente vai pegar quem mesmo? É a Leandro, a sacerdotisa das sombras. Isso, porque o último episódio terminou com a magia, que foi super tranquilo, nem foi a mestra mais difícil até agora. Opa! Nem foi, e a mulher está fazendo um negócio ali esquisito. Juta, juta! Errei! Juta, juta na maldade! Sumiu a mulher! Eita, que isso não faz bem para a saúde não, cuidado, meu irmão! Ela, ela me deixou lento quando eu ia lançar a, isso daí, o Jira Jira. O Jira Jira é o peão da casa própria. Rapaz, alguma coisa, hum, alguma coisa me bateu doído aqui. Tome meu teammate! Não estou ouvindo nada não, moça. Ih, caraca, ficou escuro. Ó, escuro. Ficou de dia, maluco, horário de verão. Ai, meu Deus. Que isso, dona? Sem enxergar é brincadeira, hein? Ah, mulher. Sai, caraca, como é que foge desses caras? Caraca, eu estou na merda, oficialmente. Espera aí, moça. Ih, meu blood reserva de novo. Isso, não é bom não. A gente volta aí daqui a pouco, segura, aguarde e confie. Ou não, né, sei lá. Ou não, eu desconfie, 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 desconfie. Vai, 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 vai. Eu enxergo, eu enxergo. Morri. Vai. Viving. Aê. Matou? Não sei. Não, ainda não, ainda não, ainda não. Cuidado. Resista, homem. Até o burro. Bota o burro aí. Ah, o price of power, meu, my eggs. Toma. Qual mancha de sangue que é você... Ah, aqui. Que lindezza. E olha só, a próxima noite é noite de lua vermelha. Ih, tem um baúzão aqui, ó. Tem, pô. Eu já tinha visto, só não tinha conseguido interagir com ele. Pô, agora sim. Isso sim. Peguei o quê? Tem várias paradas aqui pra magia de sangue. Pô, boa. O quê que é isso aqui? Às vezes eu não consigo... Esse aí dá pra mandar literalmente a tudo nosso. É, pois é. Pega aí que eu tô ficando quase cheio. Pô, eu já enchi. O senhor já encheu? É, o quê que a gente ganhou? Mesa de artesão, pingente do flagelo, vai ser a mão pra melhorar nosso nível. Pedra do flagelo e esse arauto do crepúsculo. Agora a gente também ganhou um ponto de magia, magia profana. É, o senhor que gosta da ala dos malditos aí, vou desbloquear a magia das caveirinhas. Isso aí. Ah, eu quebrou um equipamento meu aqui. O que que foi? Ah, só tudo. Só, só. Só, só. Todas as minhas roupas estão quebrando. O meu tinha quebrado antes. Cadê? Ah, o rapaz precoce. É, pois é. Eu vou, eu vou dessa caverna corrompida. Caveira corrompida. A outra é o quê? Explosão óssea. Eu vou meter o pé. Tá, acho que essa explosão óssea pode ser mais maneiro. Deixa eu ver qual é. Eu vou pra casa. Peraí, eu quero testar minha explosão óssea. O senhor exploda. Exploda. Achei que, achei que seria melhor. Teoclasticamente. Eu vou. Eu vou ficar dando sopa com meus equipamentos. Quebrado não. Quebrado não, danificado. Na real é só um aviso de que vai dar ruim. Entendi. Se você insistir, quebra. Ah, eu fiquei aqui por causa de dois baús. E os dois baús já foram pegados. Ah, sim. O senhor, o senhor é um rapaz meticuloso. Eu sou. Mas tá vazio mesmo. Mete a mão, a pau pro fundo. É, tipo isso aí. Pior que sim. A resposta era sim, com as duas opções. Consença, senhores. Eu só quero ir embora. Eu sei que se eu tentar me transformar em lobo, vocês vão me bater. Vocês não têm o mínimo de decência. Vocês não viram desenho animado. Pô, será que a gente consegue ter cachorro? Como assim ter cachorro? Ah, sei lá. Acho que não. Controla a mente do cachorro. Acho que não. O que você quer controlar a mente? Ué, pra ter um... Um mínimo. Um mínimo, um cachorro, que você quer. É, ué. Não, o máximo que você pode fazer aqui é ser um cachorro. Tem a pulga de você mesmo. Exatamente. Você não acha muito melhor ser um cachorro? É... Não sei. É... 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 Bom... Rapaz, eu peguei semente de girassol. Eu também peguei. A gente tem. Plantado. Vamos ver aqui. Vamos guardar umas coisinhas. Eu tô peguei perdido ainda. Ainda tô... Ainda estou distante. Ó, vou guardar. Tenho duas pedras do flagelo. Imagino que o senhor tenha mais. Eu tenho... Três. Que isso, falei que era mais? Quanto que a gente precisa pra melhorar o castelo? Eu não me lembro. Vou descobrir daqui a pouquinho. O senhor espere que eu tô... Eu espero. Eu não estou com pressa. É... O coração do castelo tá aqui. Precisamos de 12 ligas de rádio e essência de sangue primordial. O senhor não vai sair tão cedo, o senhor. É, pois é. O senhor se contente. É... A gente não pegou uma essência de sangue primordial? Não. O problema não é a essência de sangue primordial. O problema é a liga de rádio. A liga de rádio não vem tão cedo. Ah, então tá bom. Produção. É... A gente pode fazer a... A... Que mesa de artesão. Uma essência de sangue maior. Quatro pedras do flagelo. Aí. Por. Por exato. No limite. A conta. 16 linguagem de ferro. Essência de sangue maior. Temos na... Temos pra caramba. Essência de sangue. Tava fazendo lá, mas a gente tem uma no... No armário de alquimia aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tem... Tem... Trocentas aqui, né? Rapaz. O que mais precisamos? Pedra do flagelo. O senhor tá trazendo lingote de ferro. Já trouxe. Eu tava querendo saber... Armazenamento... Esse de erva. Tábua e... Tá bom. O senhor está vendendo ervas? Eu vou. Calma. A gente tem que começar a vender, porque... Aí. Toma aí. Que que é isso? É, a essência de sangue maior. Pra fazer o... Coisa. Pega o... Pega o lingote de ferro aí. Ah, tá, tá. Eu ia fazer a... O senhor falou. Agora me distraiu. Eu não esqueci qual é pra fazer a de ervas. Aqui, aqui, aqui. Pega aí. Meu Deus do céu. Tu tá jogando as coisas no chão pra eu pegar. Que nervoso. Eu não posso passar pela mão, pô? Eu vou ter que mover o quadro da moça aqui mais pro canto. Nem posso. Vai pro outro lado. Vai ficar atrás das cadeiras. Prioridade. Ah, tá aqui. Falta fibra vegetal. Não seja por isso. Botar uns... Se alguma coisa falta a fibra vegetal, é porque não falta. Eu tenho que consertar minhas coisas. Eu vou tirar a fibra... Todas as fibra... Não posso nem tirar todas as fibras vegetal daqui, porque eu não tenho espaço. Eu vou botar só a fibra vegetal em um desses. E o resto vai ficar com o resto. E o senhor espere aí, porque o senhor botou as coisas no chão. Agora o senhor vai esperar eu terminar de fazer o negócio aqui. O senhor pode terminar de arrumar aí. Eu tenho que... Agora o que eu tenho que fazer? O que é que o senhor jogou isso pra fazer? A mesa de artesão. Mesa de artesão. Bancada de marcenaria, mesa de alquimia, manusea cura, alfaiataria, ferraria, mesa de artesão. Falta ligóia de ferro. É, eu preciso de fio de algodão. Só fio de algodão? Onde temos, Ligó? Temos 196. Acredito ser suficiente. Qual o lugar que eu boto isso? Eu acho que isso tem um... Tem um cômodo específico que a gente ainda não tem. Câmara de joias. Vai pro piso superior. Provavelmente, o que a gente precisa pra fazer as joias novas? Tem que descobrir. Eu vou descobrir isso nesse instante. É só se o senhor me der. Vou deixar do lado do caixão da galera. Vai lá. Tá, pingente e flagelo. Precisamos de oito pedras do flagelo. Vinte e quatro pedras de pedra feciosa. Pingente do feiticeiro. Precisamos de brumatita comum, vidro e pingente do flagelo. É, vidro... Pingente do bruxo. São quatro safiras comuns, vidro e pingente do flagelo. Então precisamos do pingente do flagelo. É, o jeito vai ser dar uma farmada lá, né? Porque a gente não... Ah não, a gente já pode fazer isso. Acho que a gente aprendeu com ela agora, não foi? Aprendeu a fazer. É, cadê aqui? É lá na for... Na... É fornalha. É fornalha. Tá aqui. Precisamos de três pós de túmulo e três desse bagulho aqui. Pedra de amolar. Ah, cara, eu vou guardar as coisas tudo. Aí depois a gente vê o que a gente precisa, porque isso tá uma zona. O importante é utilizar bem o vernáculo. É, pois é. Ai, ai. Pô, caraca, tá tudo, tudo, tá uma zona, tá tudo zoneado, tudo, tudo espalhado por todos os lugares. Tô guardando aqui, tô guardando aqui. Não, o meu inventário tá me dando nervoso. Tá me dando, tá me dando gatilho aqui. É... O senhor separou as ervas, né? Tinha coisa que não dava pra eu guardar. Quanto é? É 75, não é? O negócio do pergaminho? Negócio do pergaminho? Não, tinha 64, 48. Não, eu sei, filhão, pra liberar uma tecnologia nova. Ah, é 75. Então já dá pra liberar uma tecnologia nova. Onde é que a gente guarda dinheiro? Aqui. Tá aí. Debaixo do colchão. Debaixo do caixão. Vamos lá, o que que eu descobri? Ah, ótimo. Descobri paredes de prisão. Aí, ó. Já dá pra... Aí, ó. Já dá pra fazer uma ambiância lá pros camaradas. É. Gente, que ridículo. É... Pó do túmulo. Ah, o senhor tinha botado pra fazer, não é? Pó do túmulo. Botei alguma coisa pra fazer lá. Temos seis. Temos seis. Temos seis. E veja só você, temos seis. Ou seja, temos 24. Rapaz, então isso gasta osso. Pô, mas é 48 pra fazer um. Por isso que... É. 48 osso pra fazer um. E agora a gente precisa de... Pedra de Amolá. Pedra de Amolá, nós temos a torta direito. Aqui, por exemplo, tem 150. Mas acredito que temos mais. Temos mais 120. E aqui temos nenhum. Pedra de Amolá gasta pó de pedra e... Bronze, não. Como chama? Não. Mas a gente não precisa de muito, por enquanto. Quanto que a gente precisa, que eu já esqueci? Ah, não lembro. Vai aí que eu vou olhar lá em cima. Tá, eu vou dividindo aqui. Tá. E vou botando quatro em quatro e tá tudo certo. A gente precisa... É... Tá. São oito pra fazer o pingente do flagelo. É só isso mesmo que a gente precisa. A gente precisa de oito? Acho que oito a gente tem. Então são dezesseis. Oito pra você e oito pra mim. É. A gente tem seis... E vidro. Vai dar só oito. Vidro a gente tem... Ah, a gente já pode fazer... Ah, não. A gente não pode fazer vidro, não. A gente pode fazer... Ah, verdade. Não pode. É, mas a gente tem trinta e quatro de vidro. Quanto que precisa? Cara, eu acho que são dezesseis. Então dá. De qualquer forma, dá. Eu acho que dá. É... Ih, peguei uma capa nova aqui. Agora que eu vi. Ó. É, capa abordou do... Aí, ó. Capa abordou, gasta pela guerra. Quatorze mais dezoito de vida máxima. Quinze de grau de resistência ao sol. Quinze de grau de resistência a água. Quinze de grau de resistência a prata. Mano. Que é exatamente igual ao que eu tinha antes. É a mesma coisa, né? Os mesmos atributos. Fiquei animado. Ou seja, fiquei animado à toa. Ai, ai. Assim é a vida da pessoa. Isso é semente? Ah, temos semente de... Ah, depois eu planto isso aqui. Ah, o que que estamos aqui? Deixa eu... Deixa eu esconder essa capa aqui. Qual que era o... O que que ia faltar? Ia faltar... Acho que nada. É, faltar pó de osso. Pó de osso é botar osso pra moer, pô. Sabe que a gente pode invocar os esqueletinhos, né? É... A gente não consegue... A gente consegue... Não, a gente não consegue fazer vidro. Rapaz, eu geralmente consegui. Não, a gente não consegue fazer vidro ainda. Tem que pegar a moça que... A moça que faz vidro lá. Ah, ela tá... Ela tá aqui no meio. Greta é uma sopradora de vidro. Temos três... Eu vou botar todos os ossos que a gente tem. Temos uma pedra do flagelo aqui, dando sopa. E eu vou botar todos os ossos que a gente tem pra moer. E depois, eu vou fazer um negócio que o senhor vai me chamar de louco. Provavelmente. Eu pretendo... A gente tem uma pedra de sangue. Eu pretendo colocar todas as rosas que a gente tem... Pra chamar caveirinha. Pra gente ter osso. Por quê? Porque osso é uma parada que a gente encontra com... Mas já acabamos, meu irmão. Todo osso que a gente encontrou, a gente já usou. Já foi, meu camarada. Não temos mais nenhum osso aí, não. Também acho que a gente não vai precisar de novo tão cedo. Será? É. Tá bom. Bom, eu acho, né? Seria bom a gente sair daqui com um pingente. Pelo menos um pingentinho básico, né? Não, mas o... Bom... Como é que tá aí? Aqui agora temos oito, nove. Nove pedras do flagelo. Aqui. Tudo já parou. Já, já parou, pô. Já acabou, já. Temos nove pedras do flagelo. 54 pó de túmulo. O que que esses 54 pó de túmulo tão fazendo aqui que não tão lá dentro? Digo, pergunto eu. Acho que agora já vai dar, já. Show. Se eu pego os outros... Eu tô só andando pra lá pra cá sem fazer nada. Os outros ingredientes, pô. Pega os outros ingredientes. Ah, vidro, vidro. Precisamos de vidro. Vidro e... São algumas pedras preciosas. Eu esqueci. As pedras preciosas nem agora, não. Não, mas já gasta agora, já. Pra fazer o outro. Ah, pra fazer a versão mais sinistra? Tem gente do bruxo, que é poder mágico e... Acerto mágico. Acerto crítico mágico. E tem do feiticeiro, que é poder mágico e 8% de redução do tempo de recarga de feitiço. E qual que é o outro? Um é acerto crítico mágico e o outro diminui tempo de recarga. O que que o senhor prefere? Rapaz, eu acho que o acerto crítico mágico, né? Tempo de recarga tá pouquinho, 8%? Quatro safiras comuns. Pro nós dois? Não, quatro pra um. Então se você subir... Tu vai querer essa também? Pode ser. Sabe quanta gente tem? Hã? Oito. Uai, isso é que é... E pó de pedra preciosa, não vai precisar também? Ah, é verdade. A falta de atenção do cidadão. Não, não precisa de pó de pedra, são 24 pra fazer o coisa básico. Uns 348, acho que vai dar. Acho que vai dar. Tá, tenho aqui já o pó de pedra, a safira e as pedras do flagelo. Quanto que a gente vai precisar de pedra do flagelo, de... Só isso? Precisa de mais coisa? Não, o vidro eu já peguei. Tá, e vai dar pra fazer os dois... Vai dar pra fazer tudo mesmo. Então tá bom, então vamos lá. Siga-me os bons. O senhor deixou o vidro lá? Tá comigo. O senhor bote lá na mesa, que a gente vai... Vamos fazer maldade. Ó, atenção, hein. Pingente do flagelo são dois, né? Isso. Dois pingentes do flagelo. E aí é pingente feiticeiro ou de bruxo? Do bruxo. Do bruxo. Geraldo of Rivia curtiu essa, é isso que o senhor quer dizer? Isso aí. Temos... O senhor já pegou... Temos um pingente de bruxo, temos dois pingentes de bruxo. Ainda peguei o... A sobra aqui. Pô, subimos pra nível 53, maluco? 56. Pra mim tá... Ah, tá. Eu tô com a arma errada. Agora sim, 56. É... Eu não tava com a arma impiedosa. É... Vamos lá. Guarda aqui o que sobrou de vidro. Como é que fica a nossa situação aqui? Agora o Krieg é 49. Em tese, daria pro crime, né? Daria pro crime? Cara, eu vou... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar a sala... Eu vou fechar aquela... Aquela sala do túmulo ali. Ahn. Onde a gente tem as paradas de alquimia. Ahn. Eu vou invocar todos os esqueletos e depois na volta... E deixar os dela. É. É. Vou fechar as portas pros esqueletos não fugirem, que eu sei que esqueleto não abre porta. E agora que tá acabando aqui o... A... A... A noite de lua... A... A lua... É... É... De sangue. Aí a gente sai no sol... Pra bater na pessoa, entendeu? Entendi. Ah, o cara tá na caverna mesmo? Eu vou botar essa... Eu vou botar essa porta aqui porque... Eu tô sem ingrediente de fazer porta. Rapaz, tá aqui, né? E vou chamar os esqueletinhos. O... O Krieg tá aqui. Beleza. Tô... O senhor pode se encaminhar que eu já estou indo. Vamos indo, vamos indo. Tesouro. Pô, mas fica de dia agora. Quando a gente chegar vai ter algumas centenas de esqueletos aqui dentro da sala de alquimia. Rapaz, meu sangue não tá exatamente muito bom, não. Seria bom. O seu não tá bom? O meu tá com 1.3. 1.3 litro ou 1.3%? 1.3 litro. O senhor... 1.3 litro, no caso. 1.3 litro, é verdade. Eu tô com 3.6. Cara, tem um maluco pegando fogo aqui, vendo? Eu vou... Eu vou pegar esse cara de 14 aqui. Eu tenho 74 aqui. Eu tenho 27 aqui. Opa, 94, 93. Tem um 94 e um 93. Só tem que sair do sol e tampar com um galerão na porrada aqui. Ah, pô, só isso? Só isso. Ele é o quê? Guerreiro? Agora eu não sei mais. Eu acho que é. Pô, dá pra gente escoltar de volta, hein? Não sei porque tem um galerão. E não esquece que esse pessoal é incendiário. Tá, então o senhor pega. O senhor tá querendo arrumar desculpa pra eu pegar o sangue que eu sei. Eu não sei nem onde o cara tá mais, cara. Eu vou morrer aqui matando a gente errada. O senhor tá vendo alguém de sangue bom aí? Eu não. Só tem vacião. Ah, achei aqui, achei aqui. Achei. É quando você não procura que você acha. Aí. Na verdade tem um de 94 e um de 93 aqui. Exatamente. Eram os caras que estavam aqui. O de 94 tá pegando fogo. Parou de pegar fogo, bicho. Pô, eu vou... Ah, o sol tá me jogando pro canto? É, um morreu. Ah, não. Os dois estão vivos aqui. Ah. Vai querer consumir um? Eu queria, mas o sol tá me jogando pro lado errado da ação. Agora sua escolha diminuiu, porque só tem um agora. O outro se matou. Ele falou, prefiro morrer a perder a vida. Aí foi. Entendi. Cadê você? Errei. Sai. Ai, tô chegando. Não, não morra, não morra. Quase sem sangue. Tô quase morrendo. Você também? Pronto. Mas pegamos aqui a guerreirinha. Ah, pegou? Isso enche o seu sangue aí, então. Não posso. Não consegue, Moisés? Não consigo. A gente vai voltar com ela aqui. Se tudo der certo, teremos mais alguma pessoinha aqui. Já voltamos. Conseguimos chegar aqui bem. Pode ir lá pra sua cela, minha senhora. Pô, mas deve ter que distribuir isso aí pra... Ajeitar o espaço entre as celas. A gente tinha pegado em off aqui um 96, agora temos um 93 também. Depois a gente resolve aqui as pendecas. Como é que tá o nosso... O nosso esqueletos aqui? Cara, eu vou jantar esse camarada de 20 aqui, porque meu sonho tá acabando. Vai lá, janta ele aí. Ih, eu não posso. Meu irmão, tem bastante osso aqui. Tinha uma pilha de 96 ossos. Olha só, 96? Não, e uma pilha. Não, e uma pilha. Quanto tem aqui ainda de flor? Temos 1.081 flores aqui ainda. O Zé tá brincando de tiro ao Álvaro. É tipo isso aí. Entendi. Eu só tô achando... Ô, Zé. Eu não consigo... Eu não consigo... Como fala? Pegar o sangue do cara. Ah, sim. Entendi. Por quê? Peraí, filmou. O senhor veja, o senhor veja. O que é dominar? Ah, o controle de humanos deve estar ativado. Vamos descobrir o quê? A mente humana se abençoe facilmente. A sua mente é capaz de controlar. Dá, pô, pra transformar ele em servos, se você quiser. Hum... Hum... Eu não posso... Não posso... Sorver o camarada, não? Eu tô tentando botar um portão que não entre... Não entre servo. Aqui nessa sala, por enquanto. Eu tô tentando pegar o osso. Tá fechando e abrindo a porta. É, exatamente. Entendido. Camarada, volta aí. Eu não tô com... Eu tô tentando botar um portão. É... Cinco arautos do crepúsculo. Pra fazer cinco. A gente precisa de três pedras do flagelo. E quarenta e cinco trombetas do inferno. Totalmente tranquilo. É. Tá bom fazer isso agora não. Vamos lá cair dentro do cara. Vamos lá cair dentro do cara. Já... Já... Figue. É, é, já... A gente já enrolou demais. Minha reserva de reserva de reserva de reserva. Minha reserva de reserva de reserva. Pô, mas de novo? O que que eu posso fazer se eu sou um Opala? E dá uma mexida na borboleta do carburador. Tá bebendo que só diga. Tem que aumentar esse tanque de combustível. A chama moça do vacilo aqui no meio do caminho. Mas a gente vai lutar com ela na moral? Ou vai chamar o outro cara pra... É, eu não sei onde ele tá. Eu tô morrendo aqui, inclusive. Morri. E veja só você. Ela tá com o sangue cheio. Vou ver se eu consigo voltar. Vai, vai, vai. Tem um lugar próximo aqui? Não, o próximo é o castelo mesmo. Qual é o meu maluco? Sai desse castelo. Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver, não. O senhor resista. Ah, morri. Morreu também? Eita, nós. Vem cá que eu tenho um date. Isso. Qual o homem aí? Cadê ela? Essa mulher tá... Pelo amor de Deus! Volta aqui! Pera aí, minha senhora. Droga. Pô, agora tem um cachorro aqui. Segura o cara aí, segura o cara aí. Ele vou correr eu também. Eles estão tudo tímidos. O cara correu lá pra dentro. Rapaz, a flecha da mulher é igual a flecha do Yondo. Persegue. É? Agora ele é tímido mesmo. Ele voltou pra dentro da caverna. A mulher também foi... A caverna é o novo armário. Foi embora. Vem, meu filho, vem. Que sacanagem. Tô trazendo ele de novo. Vem, cidadão. Isso. Vem. Vem, Coutinho. Isso. Vem. Vem. Tá quase, tá quase. Ah! Eita, 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 eita. Eita. Agora foi. Não sei. Eu sei que eu fui. Cadê ele? Ah, tá ali. Já tô vendo. Ela correu, cara. Ela não quer, não. Ela tá tímida. Tô te falando. Ah, que bosta. Vê se ela volta aqui. Eu vou voltar no castelo. Acho que agora vai. Ah, tu morreu? Morri, pô. Vou voltar no castelo. Agora eles tão se batendo. Agora eles tão se batendo. Diz aí, Arnaldo. É assim, ela dá uma flechada nele e um mimim. O esquema tá nesse. Meu irmão, a moça tá batendo em você. Esquece. Vai narrando aí a parada. Eu não tô conseguindo nem ver. Ah, eu tô sem sangue. Tá assim. O relacionamento tá da seguinte forma. Ela quer bater nele, mas ele tá querendo mais... Bate em você. Ele quer o seu corpo nu. É tipo isso aí. Eu tô quase chegando. Peraí que eu enchi um pouquinho de sangue. Ah, o sol tá nascendo. Ótimo. Alguém vai morrer. Provavelmente serei eu. O Krieg tá na merda. E tu acha que eu tô bem? Alguém morreu. Eu vi um gemido. Eu matei ela. Tu matou ela? Matei. Cadê ela? Vou jantar o Krieg aqui também. Janta, janta. Cadê ela? Cadê o corpo dela? Ah, já achei. Sai daí, eu... Morri. Eu morri. Vou tentar... Vou tentar extrair o sangue. Não, cara. O cara tá com nada de sangue. Pelo amor de Deus. Quando ela explodir, ele vai explodir também. Ah. Merda, não pegou nele. Calma aí, calma aí. Matei, matei. Eu me revive, eu tô muito longe. Ah. Ai, cacete, peraí. Eu tô com medo de não pegar, de fugir o corpo dele. Não vai. Peraí. Tá no sol também. O que eu posso fazer? Se desesperar. Olha, se o corpo daquele homem sumir, eu vou ficar muito puto. Não, ele tá ali, ele tá ali. Ai, 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 ele tá queimando. Vai, vai. Vamos, vamos. Se queimar, dane-se. Se queimar, dane-se. E... Foi. Pô, time. Peitoral não sei o que das trevas. Nada como um plano bem executado. Pô, caraca. Cara, essa conseguiu ser mais caótica do que aquela outra luta de Red Master. Pô, aí, campainha noturno, foi-se esqueleto sacerdote. Um ponto de magia profana. Vamos ver o que a gente pode desbloquear. Tá doido. Ó, tem um 10 profano aqui, ó. Véu de ossos. Avança na direção indicada, escapa de inimigos à proximidade. Seu próximo ataque primário cura você em 5% de sua vida. A máxima causa de condenação invoca o esqueleto guerreiro. Eu quero esse cavaleiro da morte aí, ó. Eu já vi o pessoal julgando isso. Esse cara é bom. Ah, é? É. Aqui, ó. Aí, ó. Do teu ladinho. Eu não tô vendo. Ele faz o quê? Ele bate. Doído. E recebe porrada também. Ah, é? Queima de almas. Julga vida de até 3 inimigos na proximidade, causando 70% de dano mágico, condenação e drenando 50% de vida. Parece bom. Parece bom. Rapaz, olha, vou te falar, hein. A gente não consegue ter um momento de paz. É tudo do caos. É tudo do susto. É tudo do... Ai, meu Deus. Caraca. Aliás, uma pergunta. Caiu alguma coisa interessante aí no chão? Caiu o lança de ferro em Pedosa. Bom. Caiu o peboa. Caraca, eu tô querendo ler. Ah, gente chata dos infernos. Meu Deus, cara. Que pessoa... Cara, esse povo na flecha é muito incendiário, cara. Meu maluco espectral aqui, pega fogo também. Que diabo de espectro é esse que pega fogo inflamável? É um espectro alcoólico. É, pois é. Eu tô indo embora. Caraca, quase que eu bati no traseunte aqui. Não quero mais saber dessa vida. Eu vou voltar pra casa. Tá bom, tá bom. E quando que a gente vai continuar essa coisinha aqui gostosa? Quando, 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 quando? No próximo episódio, rapaz. A gente segue uma linha reta como ninguém. Não é? Nossa linha reta da cada curva. Deixa eu ver aqui quantos esqueletos temos aqui. Você vai falando aí enquanto eu vou olhando. Sim, sim. Você que chegou ao fim do episódio, você é o melhor que nós temos. Menos do que eu imagino que teria. Já deixou sua inscrição, já deixou seu comentário, já contou pra gente quantos esqueletos você tem aí no seu armário. Considere que conhece esse canal, não é verdade? É, claro. Pô, deixa aí um capilé, ajuda a fazer sorrir, que a gente faz sorrir. Não é? E, pô... Isso é pra dar dinheiro pra gente, né? Só pra... É verdade. É verdade. Ah, por favor. É a gente que faz sorrir. É, pô, pelo menos a gente tenta, né? É, realmente. A gente pode estar pagando miseravelmente, mas a gente tenta. E se você quer continuar assistindo o que a gente tem feito, clica aí no meu retângulo pra ver o texto sair de mais novo, ou clica no retângulo do Mancha pra ver o próximo episódio. Vamos ser boas, né? Vamos boas, tchau, tchau. Tchau, tchau.